Olá a todos e sejam bem-vindos ao Podisto, um podcast onde podemos questionar tudo sobre educação e tecnologias. Bem-vindos a mais um episódio do Podisto, um podcast desenvolvido pelo LCD, Laboratório de Conteúdos Digitais, que faz parte do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Eu sou a Rita Rodrigues, sou investigadora do LCD e hoje temos como convidado Lúcio Padrini Andrade, bacharela em Sistemas de Informação, especialista em Planeamento e Educação à Distância, mestre e doutorando em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, que nos vai responder à questão Podem as Tecnologias Digitais auxiliar a atuação profissional na área da saúde? Olá Lúcio, muito bem-vindo. Olá Rita, olá ouvintes do podcast. Inicialmente gostaria de agradecer ao convite do LCD. Respondendo a pergunta, as tecnologias digitais já estão inseridas na área da saúde, principalmente a partir dos anos 2000, e nós podemos falar que elas estão em todas as partes, desde o primeiro atendimento ao paciente na chegada clínica ou hospital, passando pelo registro no prontuário eletrônico, como também nos exames de imagem. E o que nós podemos ver agora é que o que não falta atualmente são conhecimentos para desenvolver ferramentas, mas a grande lacuna atualmente é como os profissionais de saúde lidam com essas tecnologias. Qual a necessidade de avaliar as competências digitais dos profissionais na área de saúde? As competências digitais, é necessária a sua avaliação, porque as tecnologias digitais vão muito mais além do que lidar com os aplicativos ou os equipamentos. Então, o que nós vemos atualmente é que os profissionais de saúde apresentam uma certa resistência, principalmente, onde nós podemos verificar, só no prontuário eletrônico. Mas, por que dessa resistência? O que vemos são vários fatores, desde a falta de conhecimento para lidar com a informática, como também, devido à grande rotina que os profissionais de saúde têm, isso pode ser um encargo a mais. E não largar a cultura do papel. Então, tem diversos fatores. E, ao investigarmos um pouco mais a fundo sobre isso, verificamos que podemos falar de um analfabetismo digital. Ou seja, eles não demonstram, mas têm uma certa dificuldade em lidar com essas novas tecnologias. E isso não só com os nativos digitais, que são aqueles que já nasceram a partir dos anos 90, dos anos 2000, que já nasceram com a tecnologia. Mas os imigrantes digitais, principalmente, que são as pessoas da faixa de 40 a mais, que apresentam uma resistência muito grande. Então, verificamos que o letramento digital é necessário. Ele vai muito mais além, como eu disse no começo da resposta, de lidar com os equipamentos. Mas temos diversos fatores, como a segurança da informação, a segurança pessoal do paciente, como do profissional de saúde. Então, temos que pensar em vários pontos. E as competências digitais lidam com isso. Nós podemos verificar o quanto ele sabe buscar na internet uma informação confiável, diferenciar o que é certo do que uma fake news, prevalecer principalmente a segurança do paciente, não demonstrando nenhum dado sensível, que nós chamamos, que são dados que possam identificar ou constranger o paciente. Também, dentro da segurança, a identidade do próprio usuário, a construção de conhecimento, ou seja, não só o levantamento de dados, por que todos aqueles dados são digitados, mas o que fazer com eles também. Então, gráficos, tabelas, indicadores, tudo isso é importante, como também resolução de problemas e a comunicação, que nós vimos na pandemia que isso é essencial, seja pelo WhatsApp, seja por webconferência. Então, o projeto que estamos desenvolvendo na Universidade Federal de São Paulo, junto com a Universidade de Aveiro, é a avaliação das competências digitais dos profissionais de saúde, desde a graduação até a sua atuação após a formação. E, Lúcio, quais são os projetos que estão a ser desenvolvidos para mapear as competências digitais? Inicialmente, foi a adaptação transcultural do instrumento Digicomp 2.2, do português europeu para o português brasileiro. A próxima etapa será a validação de conteúdo desse instrumento, depois a aplicação aos profissionais de saúde, inicialmente da graduação e depois para os profissionais já formados em sua área de atuação. E temos uma segunda etapa que nós vamos aplicar em outros profissionais de saúde fora da área urbana. Esses são os agentes de saúde indígenas, onde nós vamos verificar o quanto as competências digitais deles estão desenvolvidas para que possamos, de certa forma, abranger toda a área de saúde, seja urbana, seja rural. E também nós temos na promoção da saúde, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde não é só a ausência de doença, então nós vamos trabalhar com jovens no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, para verificar a sua qualidade de vida e o quanto isso interfere na sua saúde mental. Muito obrigada, Lúcio, por este episódio e por mais uma reflexão, desta vez, sobre como as tecnologias digitais podem auxiliar à atuação profissional na área da saúde. Obrigada também a todos os ouvintes desse lado. E até ao próximo episódio do Podisto, um podcast do LCD. Até já! E aí E aí E aí Obrigado.